Música Salve salve rapaziada do Pressurador Xotauá, tudo bom? Aqui é o Ares Estamos aqui prosseguindo com essa campanha avassaladora com o Império do Ocidente no modo lendário Uma campanha que começou com tanto quanto descrédito E hoje a gente já ocupa grande parte do Império, onde eu consegui manter o Império Ocidental Consegui ocupar o Norte da Bretanha, cheguei na Península Balcânica, Ásia Menor E agora estou avançando no coração do Império Sassânida Eu vou tentar cortar o Império dele ao meio e ver até onde eu consigo avançar O grande detalhe é que a Arbela está nesse momento desprotegida E eles tem 4 full stacks aqui de bobeira Mais uma grande quantidade aqui ao Sul Então, qual vai ser o objetivo agora? É fortalecer aqui minha posição em Nisivish Pra fazer um ataque único aqui A ideia vai ser bem simples É fortalecer a maior quantidade possível aqui de territórios E evitar assim que os inimigos consigam um resultado positivo Consegui concentrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tropas completas aqui Nisivish já está relativamente bem organizado em relação à defesa As construções e tudo Eu ainda tenho alguns full stacks de bobeira sobrando Inclusive eu tenho um full stack em Edessa Segundo full stack em Antioquia Com uma grande frota, diga-se de passagem, pra suporte E isso aqui, cara, é excepcional Porque não dá pra você fazer nada Em relação ao próprio game em si Sem você organizar a sua administração e a sua linha de defesa Então eu tenho uma boa organização aqui Eles têm 1, 2, 3, 4 full stacks Pegando Garamantia E o Garamantia está tomando sacode, diga-se de passagem Eu não sei se eu... Vou dar uma segurada e ver o que vai acontecer no próximo turno Em relação à Arbela Porque eu já consegui tomar a região da Besopotâmia que eu queria Eu já controlo a fonte nascente do rio Tigre Eufrates Então eu já consegui botar 6 full stacks ali E são full stacks completos Com tropas extremamente profissionais Mas 2 defendendo 2 grandes cidades moradas Mas Edessa ainda está em construção Mas Antioquia dificilmente eles vão tomar Não sei se eles levassem uns 10 full stacks Porque além da Muralha Alta tem um full stack muito bom E o suporte naval que aguenta um tranco grande E o recrutamento de uma outra frota absurda ali Na região de Tarços Então De uma forma ou de outra Eles vão ter que ter um trabalhinho aí Pra tomar essa região de Antioquia E me expulsar daqui Sinceramente eu não acredito que eles consigam me expulsar tão cedo Mas Sassanidas eles colocam tropas Mágicas Não sei de onde sai tanta tropa com cavalaria deles Mas tudo bem É... A minha sorte É que a guerra com a Garamantia Manteve preso Dentro desse contexto A maior parte do exército de Sassanida Se não tiver um suporte muito grande Eu vou tomar a Bela nesse turno Levo 2 full stacks e tomo a cidade E o restante vai apenas pra Garantir a posse O que me deixa meio assustado É a posição fraca de Garamantia Então Pelo menos que nossa história Criança defensiva Deve ter um honrado a c Munho Em Coutinho Eu posso aceitar Por enquanto O Imperador O Imperador Oriental deve muito a mim. Filhinho. Desculpa, mas eu não vou entrar em guerra com os Hunos, não. Ainda mais com a quantidade absurda de tropas aqui dos Sassanidas. Então, apesar de eu estar exercendo posição efetiva de líder mundial, não igual isso da campanha, onde você é a maior facção, mas, porém, isso não se traduz efetivamente apenas para fins de estatística, agora eu sou a liderança de fato, mas ainda não é aquela liderança absurda, forte, opressora que você vai chegar e simplesmente ocupar o território, mandar tropas, meu reino não é oblíquo em relação a isso. Então, eu preciso de força. É mais uma força organizada para poder tomar essa região toda aqui. Enfim, eles têm um, dois, três, quatro fullstacks aqui. Inclusive, elefantes. Bem. Consigo tomar essa região. Para isso, eu vou deslocar toda a minha grande força para casa. Olha lá onde eu sei que eu vou... Dados inimagináveis. Peguei esse cidadão. É. Marcha. Pronto para mais ordens. Olhe para as defenças. No movimento. Esperando mais ordens. Fiquei com a fortificação. Pronto para mais ordens. Marcha. É tudo isso? Talvez você possa chegar aqui. É, de certa forma eu não tenho muito o que fazer né, não consigo fazer um Hellfield mais ferrado, propriamente dito estou ferrado né. Vou diminuir, mas vou aumentar de outras fronteiras aqui a questão do dinheiro. Nise e Visos não acreditam que eles tomem um turno, e eles também não tem forças suficientes para me expulsar, foi uma manobra meio arriscada minha, mas confiando no relato do meu espião, Reservar tiro e defender essa região. Vou tentar evitar uma crise geral aqui. Bem, aqui eu estou fazendo a tática simples de segurar e ver que eu consigo arrumar. Esse exército sitiante aqui é precisar do que mais? Três turnos é um tanto quanto demais para... Rapaz, é o que eu tenho. Três turnos para tomar a região de Arbela. Fora isso, na Bretanha a situação está dominada, no restante do Império consegui, de certa forma, segurar as revoltas que estavam pipocando. Agora estou naquela parte de observar com calma, porque qualquer coisa eu vou recuar para a Antioquia né. Espero que eles não venham contra ataques monumentais que você não consegue nem pensar, porque realmente é meio covardia o que eles fazem. Mas uma batalha aberta, tranquila, consegue derrotá-los em cerco. Nós também temos tropas melhores. Nós vamos ver o que os assassinos vão aprontar nesse turno aqui. E essa é a chave da questão do jogo né. Vocês vão trazer todo o exército aqui ou não? Não atacaram em Arbela. Afinal de que... Devevelmente... No caminho certo né. Fazer um cerco de Arbela. A grande questão é... Essa organização... Meio chata de reunir tropas. De levantar armas de cerco. Uma cidade como essa. Que não é morada. Mas com o tempo a cidade vai ficar destruída. Então a ideia... É arrastar esse cerco por um pouco mais de tempo. Enquanto eu trago mais tropas. Minha tropa de Edessa eu não vou mexer por enquanto não. Edessa é uma cidade grande, bem organizada, morada. Eu não vou... Abandonar uma posição forte como essa. Por outro lado o Império Bizantino poderia vir me ajudar também né. Não ficar só observando a... A campanha pegar fogo enquanto eles estão sendo protegidos por mim e pelas minhas legiões. O maior detalhe desse vídeo e dessa temporada toda do jogo. É a forma meio desleixada que o Império Bizantino lutou. Com facilidade com que eles foram expulsos. E... Principalmente gente. Como... Como eles são fracos em batalhas campais. Eu não esperava tal fragilidade do Exército Bizantino né. Mas... Aquilo. Mataram. Fiz a troca. De oficiais rápido. Vê não? Agora é... É ver se a gente consegue tomar essa região. É isso aí. Não é... Realmente for embora... Não... Realmente for embora. Torcer né. Para esses exércitos bizantinos. Fazer a diferença de alguma coisa. Porque até agora não fizeram nada. Inclusive... O Bizancio quiser sobreviver. Vou oferecer uma grana já que eu estou muito rico. E não tanta grana porque eles não merecem. Eles estaram em guerra. Tornaram vassalos. Essa vassalagem aqui. Deixa eu ver quanto... É rapaz. 11 mil. A situação ficou excelente hein. Deixa eu conferir aqui meus objetivos rapidinho. Tem... Vamos lá. Minor Vittoria já foi. Agora a gente vai escolher qual dessas. Nós vamos conseguir. É verdade. Só falta... O Patriar. É... Criar essa estrutura aqui. E o Wild Emporium. E aí nós vamos vencer a campanha rapaz. Tem o triunfo divino. Temos 123. Falta 140. O triunfo divino é meio tenso né. Então deixa eu ver aqui. O Wild Emporium. E o Patriarcado Latino né. o Patriarcado Latino. O Patriarcado Latino. O que nós temos aqui em Roma. O Patriarcado Latino catedral né. Então, deixa eu ver o que falta para eu construir isso aqui, requerimento que falta, rapaz, nível 5 né, dá uma olhadinha aqui, não, 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 é uma abaixo, é uma abaixo, vou voltar aqui uma, e essa questão que eles estão pedindo, Wine Emporium, eu consigo fazer aqui, deixa eu ver aonde eu consigo, Wine Emporium, é, perderia 90 de comida, mas também 6,4, e 200, tudo bem, terminando isso, a gente consegue a vitória cultural nessa campanha, Sumário, 11 mil, cara, tudo isso, porque eu botei esses caras de vassalos, incrível né, deixa eu ver se eu consigo, alguma balista aqui de bobeira, cara, pior que eu consigo, pior que eu consigo né, Nisibis, deixa eu ver qual construção eu vou fazer, Infantaria, Cavalaria, e vou construir algo relacionado a, formação militar aqui, Nisibis, se conseguir agora, e algo melhor, a quantidade de tropas que podem defender essa cidade, então aqui, dando brincadeira a gente consegue, fazer só uma micro troca aqui, ó, saiu uma tropa de Herculano Seniore, vou contratar um Honoger, o que acontece, vamos iniciar aqui o ataque, maravilha, Vamos começar Começar a destruição da cidade Fim da transformação Oh, vamos começar a destruição da cidade Chegaram reforços Chegaram reforços O inimigo foi descobrido! O inimigo foi descobrido O homem É, deu uma bugada aqui né O inimigo foi obter A fãs, amigna e os correntes Obrigado. Obrigado. A gente está iniciando ainda essa destruição massiva, né? Destruir. Destruir mais uma aqui. E é aqui que eu vou atacar. Drogue, errei. Quebrei o telhado ali do templo. As paredes de inimigo brilham antes de nosso caminho. Seus ordens. Quebrei o telhado ali do templo. Quebrei o telhado ali do templo. Primeira coisa, eu vou comandar esses arqueiros virem aqui. Quebrei o telhado ali do templo. 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 Peguei o telhado ali do templo. Estou comandando a sua primeira vez. Vamos iniciar o reload. Vamos iniciar o ataque. Vamos atirar com tudo logo! Fala! Está no ar! Como você pode! Vamos avançar! Vamos lá! Vamos lá! Não! Vamos lá! Vá! 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 Derrubamos os caras aqui. Por enquanto não. A cavalaria vai ficar presa ali. Enquanto isso a gente já estava correndo. Porque são as pessoas fugindo da cidade. Cerco a cidade... Cerco a cidade... Cerco a cidade... Cerco a cidade... адцato... Belo dia hein! O elseman! A CIDADE NO BRASIL 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 A amunição de um unido é exposta e ele não pode mais atingir. Nada que permanece desta unidade agora! Os meninos se derrubaram e estão correndo por suas vidas! Os meninos se derrubaram e estão correndo por suas vidas! Os meninos se derrubaram! Os meninos se derrubaram! Os meninos se derrubaram! Os meninos se derrubaram e estão correndo por suas vidas! Os meninos se derrubaram e estão correndo por suas vidas! Os meninos se derrubaram e estão correndo por suas vidas! Nesse portão eu deposito minha última esperança de vitória! Rapaziada, por favor! É aqui! Vocês tem que ir! Bora! O que é isso? É o mundo dos amigos? Estão tirando suas armas e estão fugindo! As portas são nossas! As portas estão nas ruas e estão fugindo! As portas estão nas ruas e estão fugindo! As portas estão fugindo! As portas estão fugindo! As portas estão fugindo! Todas são amunições! Música 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 Apenas suas vidas! Estamos agora jogando eles pra dentro da cidadela. Foi tamanho, né? Bora, eles apostaram tudo aqui. Agora minha cavalaria pode dar o contorno, entrar pela cidade e vencer. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Os homens voltaram ao jogo! Ótimo, essa porta aqui por dentro foi excelente. As portas caem para o inimigo! As portas caem para o inimigo, o inimigo está expediado e não pode mais apoiar. Agora sim, isso vai ficar tenso. Cara, como eles conseguiram tantas tropas para fechar tantas brechas ao mesmo tempo. Bora! Essa cavalareia aqui tá pesada, hein? Corredinha rápida, e a gente tá conseguindo, pelo menos, forçar esses caras a entrarem dentro da cidadela. Mais uma vez o cerco avançando para uma situação caótica. Rápido, gente, rápido. Bora! Agora, o mais rápido possível, gente. Meus arqueiros já começaram a chegar no ritmo. Vamos lá! Vamos lá! Entrei na cidadela. Entrei na cidadela. Isso aqui não vai ter chance nenhuma comigo. Quebrei eles aqui e os destruí. Os homens estão brokeados e correndo por suas vidas! Curamos o bloqueio deles. É bom. É um momento chato. Que você olha para os caras e descobre que eles não têm chance. Bora! Bora! Arrompe esses caras logo, senhores. Um dos meus unidos pode mover o fogo! Um dos meus unidos. E dois. Um dos plan e dois. Os meninos levam o campo de batalha! Isso é um deslizante deslizante! Ya que batalha hein! O que é isso? Os inimigos estão perdendo sua vantagem! Cara, que absurdo esse jogo em! Nada que permanece dessa unidade agora! Pois entrando aqui eu consigo ter uma chance! Maravilha! Quebrei! Quantidade de arqueiros que também eu trouxe! Uma hora iria fazer diferença! Todas as unidades aqui! Bora! Todas! Música 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 Que batalha longa Que batalha cansativa Aquela batalha estilo Eu vou vencer A Cidade de Trabaja A Cidade de Trabaja A Cidade de Trabaja A Cidade de Trabaja O inimigo não cumpre a derrota. Os Unitas nos ralicaram. Rapaz, que batalha longa Que batalha poderosa Monstais Ora, quelle beds A Cidade de Trabaj A Cidade de Trabaja Olha, que vedo Gost ends Que отметinha Smoking Desường Qu 33 Sehr V 4 O que é isso, o Serviço Santos? Ótimo, agora o general deles morre, como tem que ser. O inimigo general caiu! O inimigo general caiu! O inimigo general caiu! O inimigo general caiu! Maravilha! Resultado sensacional! A quantidade de homens que morreu! Nessa tentativa... Malugrada de... Recuperar tudo isso aqui! Tomamos essa região... E... Após um período meio complexo... Mantivemos aqui essa estrutura de poder! É isso aí rapaziada! Vou parar o vídeo por aqui! Forte abraço para cada um! Fui!